Oi, pessoal! Então, olha o que foi que eu fiz usando o material reciclado. Uma cobra! Eu usei essas tampinhas aqui, elas são cápsulas de café Nespresso, que estão sendo muito utilizadas hoje em dia e que produzem uma quantidade de lixo bem grande, e eu transformei elas no corpo da cobra. E para fazer a cabeça, eu usei um frasco de xampu e para fazer a língua, um canudinho e os olhos eu fiz com caneta permanente. Esse brinquedo aqui vocês podem fazer com a ajuda dos pais de vocês, se vocês quiserem. É um pouco mais complicado de fazer e sem a ajuda de um adulto. Mas, eu separei também aqui, ó, o jogo da velha que eu também resolvi fazer. E é muito mais simples para vocês fazerem até sozinhos, se vocês quiserem. Só vão precisar da ajuda para conseguir os materiais. A gente tem, a gente precisa de um papel grosso, um pedaço de caixa de sapato, qualquer papel grosso, né? E eu fiz com um palito de picolé, mas vocês provavelmente não devem ter palito de picolé em casa, então vocês podem usar uma caneta, um lápis para fazer a linha da velha, né? E provavelmente vocês devem ter tampinhas de garrafa, tampinhas de pasta de dente, qualquer tipo de tampinha que vocês possam usar para fazer as pecinhas do jogo. Cada jogador vai precisar de quatro peças, tá? Então, eu tinha separado já há algum tempo tampinhas de cola prit. Então, eu tenho várias tampinhas de cola prit aqui. Numa delas eu coloquei um X também com caneta. E na outra eu coloquei um, uma bolinha, tá? Uma para cada, quatro dessas para cada jogador. Aí pronto, você já tem um jogo novo para brincar e para se divertir aí em casa com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!